Quando alguém tem que ir na praia e tem que pedir para esvaziar a praia, para ficar lá, eu fico me perguntando assim, então em nome de quem que esse camarada fala a hora que vai em público ou dá uma entrevista dizer que o povo brasileiro, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro, que o povo está com ele. Para ir na praia, tem que tirar todo mundo de lá? Ah, aonde aconteceu isso aí e com quem que aconteceu, Tiago? Os banhistas denunciaram nas redes sociais o esvaziamento de uma praia no rio Tapajós, nesse domingo dia 6, para a permanência do presidente Lula. O petista passou o fim de semana em Alter do Chão, no distrito de Santarém. Nas imagens é possível ver seguranças em barcos sendo ironizados pelas pessoas. O deputado federal Daniel Freitas, do PL de Santa Catarina, compartilhou o conteúdo. Abre aspas, Lula simplesmente mandou os banhistas embora de uma praia no rio Tapajós, para poder aproveitar o local sem a presença do povo. Como é que é, então? Mandou todo mundo embora para aproveitar o local sem a presença do povo. É, e aquele que está caçado... Vou fazer a comparação, não tem jeito, né? Aquele que está caçado, inelegível, que é chamado de genocida, que é chamado de ditador, aquele que quer acabar com a democracia do país, Esse, quando vai na rua, mal consegue andar de tanta gente que vai ao seu redor. Na praia, numa pastelaria, num restaurante, num aeroporto. Aonde chega, ele faz a festa das pessoas. Ele é a festa das pessoas. É o populismo isso? Sim, é o populismo. Isso é um populismo. Só que, de verdade, dessa vez, a gente tem um povo do lado de um, e um povo que nem quer chegar perto do outro. Ou, quando chega, é para chamar de ladrão, né? Bom, deixa para lá. É complicado, né? Que democracia é essa? Que democracia é essa? Aliás, né? Tem gente que gosta de falar democracia, encher a boca para falar democracia. Por que não faz isso numa praia com mais pessoas, né? Tipo, eu pego uma praia mais isolada para fazer isso. Vai numa praia que tem aí milhares de pessoas, quando a gente mostra uma foto que tem assim... E vai lá, para uma passeada lá, né? Manda todo mundo sair. Ah, eu quero ver.